A partir desta sexta-feira, dia 25, a Prefeitura de Guarapari inicia o Orçamento Participativo 2022-2023. Essa é a oportunidade da população indicar e ajudar a decidir onde os recursos públicos serão investidos. As propostas podem ser cadastradas a partir desta sexta-feira até o dia 15 de março no site guarapari.es.gov.br. Na área rural, onde há dificuldade de acesso à internet, serão instaladas urnas nas unidades de saúde e associação de moradores.